Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Alnari, dessa vez estamos começando aqui mais um vídeo no canal E mano, estamos aqui com essa motoca aqui ó De três rodas mano Sim, galera, eu vi essa moto bem parecida aqui em São Paulo Eu fiquei mano, que louco velho Tipo, eu tava com o carro parado assim no farol do nada Ela passou assim no cruzamento Meu Deus velho, muito da hora Mano, tipo no Brasil uma moto nesse estilo Só que ela era diferente, tipo Era duas rodas na frente e uma atrás É o inverso dessa do GTA Que é uma na frente e duas atrás Cara, que doideira né Que doideira mano Galera, deixa o likezão bolado aqui no começo do vídeo, beleza Vamos omitar Porque já vai dar treta Ai, eu errei Beleza Esse mapa aqui foi feito pra 14 pessoas, tá E eu coloquei em modo padrão Vai dar treta Eu não sei Ai, ai Droga Eu tenho que passar a primeira curva O esquema é só a primeira curva Quando você passa a primeira curva Safe Vai mano Beleza Vambora Passamos Ah, não Não, não Rapaz Velho Muita treta Calma aí GC Beleza Eu vou bem na maciota aqui Beleza Eita Olumáticozinho aqui, velho Tudo cavalo Ah, faz parte né É, Duduzinho Faz parte Ó o Biel Deixar a câmera mais pertinho Droga Não era bater errado aqui, bicho Não era bater errado, bicho Deixa eu ver A gente tava na penúltima curva Eita Vai mano Ó, me jogaram pra fora aqui, ó Ó, cavalaria Ó Ó, vou ligar aqui pro Pros cavalos anônimos Beleza, mano Eita, pega Que? Ele deu mortal Caramba Vocês viram o mortal que ele deu ali, galera? Nossa, o Biel que tava lá na frente Ele errou Beleza É que essa moto Ela tem um equilíbrio Muito bizarro, galera Tipo Se você for muito rápido Meio que automático O personagem Morre na frente do checkpoint Mano Eu estranhei que você não pegou mesmo Ah, ele deve ter ido rápido Se for muito rápido Ele, tipo Ele flipa Ó Quase deu ruim aqui Quase deu ruim E ela é o place Calma Vambora, galera Tamo em first O Biel ali Ele Pelo visto Ele Se empolgou Opa Não pode se empolgar não Que nem eu falei Essa moto Ela é doidaça, mano Doidaça demais Galera Ontem eu tava sem energia Beleza E foi aniversário da Gima Aí eu fui pra casa dela Foi aniversário dela ontem Beleza Vocês não deram aniversário pra ela Vamos lá Feliz aniversário Feliz aniversário Opa Ai meu Deus Meu Deus Calma aí Caramba Mano Tipo Tem que ter muito controle Porque essa moto Ela não vira Tão bem Como as motos normais Porque A atração dela É estranha Pra cá Beleza Arregaça as caixas Beleza Arregaça as caixas Do correio Tudo Mano Agora a gente Vai Mano Do céu Mano Mano Do céu Fiz uma surpresa Pra Gima Também Ela acabou De perguntar Deixa eu mandar De chegar Alguma coisa Aqui Eu só mandei A figurinha Daquele cachorro Assim Aquele cachorro Marrom Clarinho Que O pessoal Jogava direto Com ele No agar Agariou Pessoal do chat Vocês lembram O nome Desse cachorro Jogava direto No agar Eu esqueci O nome Eita Eu tô falando Que o bagulho Tá doido Essa moto É doida E o do chat Tá fraco Falando que não Lembra O pessoal No chat Do youtube Vai lembrar Tô ligado Alguém Vai lembrar Merda Merda Droga Calma aí Maninho Muita calma Nessa hora Que a gente Chegou aqui Primeiro Tobi Não Tobi Não Doge Isso O Doge O André Gamer Falou Puxa Puxa um Carcour Esse aqui É Motocour Motocour Né Beleza Passamos Moleque Droga Ah O pessoal da live fica meio bugado Tipo Por que o gel não Não está respondendo muito o chat É porque tipo Quando eu estou gravando Né Eu não respondo muito o chat Porque Eu estou gravando Calma aí É só ir reto isso aqui Mano É fácil É tipo A parte lá do começo A gente vem assim Ó Ó Boa Boa É isso aí Aqui vai explodir Né Pou Aê Nossa É muito satisfatório Aqui Pou Ah Moleque Louco demais Louco demais Muita calma Nessa hora Vamos só no totazinho Ah Não Droga Na moral Na moral Não Ai Tá me trollando Tá me trollando Não Onde voltou Olha isso Não Não pode ser real É mas eu passei rapidinho ali a parte do container Antes eu tava errando por burrice mesmo Que agora a gente manjou Beleza Cheguei já Ó Ó Ai Tô no primeiro check Meu Deus Luzinho Paciência aí Que Que vai Maninho Calma aí A gente canta pneu Opa Mano A gente tem que domar a moto Velho Explode Opa Calma Sem se emocionar Aê Beleza Mano Tem um tempinho Que eu joguei com essa moto Mas Tô pegando já o jeito de volta Tá voltando Tô sentindo Cara Tô sentindo Tá vindo Tá vindo Mano Eu tenho que trocar a borrachinha do meu analógico Porque O negócio tá saindo na minha mão Os pedaços de borracha Tá muito gastado E é destrador Verdade Mano Se esmó some Eu tô aqui jogando Everyday Mano Tá pegando Vai acabar mais não Nossa Olha aquela parte ali da frente Meu Deus Essa é a miniatura do vídeo Quem não viu Vai ver já já Calma aí Ó mano Como é fácil Indo na moral É isso aqui Olha isso galera Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Berg Ai meu Deus Passamos Bonito Ae galera Passamos da hora Da horinha Muita calma nessa hora Beleza Ae Vai plaquinha Sai da minha frente Que eu tô Pachando Beleza 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 Não Vamos Não vamos errar aqui Vamos galera Vamos galera Vai 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 abre Bora Hora do show Ah Eu ia passar acelerando Rasgadão aqui Pessoal Chegamos no final do corrido Então beleza E eu vou mandar Uma sessão aqui De salves Pra galera Do chat Da Cube TV Beleza Pessoal que tá todo dia Me acompanhando Porque todo dia Tem live na Cube TV Beleza galera Todo dia Mano Todo dia Todo dia Todo dia Beleza Então mano Salvezão aí Pro Leque bom O Luquinhas O João Vitor O Jamerson O Kennedy O Kaique O Renan O João Felipe O André O Paulo O Gabriel O Cauã O Félix O Fênix Não sei Tá baixando muito rápido O Harold O Luquinhas O Igor O Peterson Tá pegando Galera Tô começando Frenético Mano O Eric O Eduardo O Melgaço O Mosca O IG22 O Araoshis O Goku Cintia Galera Vou falar só o primeiro nome Beleza Porque eu ia computar Muito rápido o chat Thiago Ribeiro O Renan Renan Arruda O André Gamer O Bruno O Anthony Tá pegando Gabriel Farias O Joe Rafa O Eduardo Melgaço de novo Aí tá pegando Léo O Léo O Plays O Matheus O Matheus Ramos O Breno Tiago André O Marcelo Araújo O Estevam Zoyinho Tamo junto O Paulo O Thiago Breno O Scorpiano Wellington O Chefão Nicolas Betinha Tamo junto Galera Beleza Mano Acompanha minha live Porque eu uso o bagulho, muito doido, velho Na moral, pessoal, tamo junto, salvezão aqui Pessoal da corrida, o Dark, o Lunaticzinho O Léo Plays, o campeão chegou, o Marcelo, o Carol, o Duduzinho O Biel, o Sardor O Lucas, o Igor e o Alex, valeu Gente, tamo junto, é nóis, Igor Pedras, valeu, galera, a gente se vê no próximo vídeo Beleza? Vambora, fui!